Tô progredindo bastante no carrinho a pedal e ele já tá quase pronto. Eu já terminei de fazer o contorno dessas jamas. Ficou bem legal. E o que eu tô fazendo agora é a simulação do cromo. Eu tô fazendo os detalhes dessa grade. Dá até pra sentir a pintura. Ela deu um relevo no metal. Os detalhes ficam bem irados. E esse sombreamento meio que engana os olhos. Isso dá a ilusão de que tem cromo. Fala, Joe. E aí, irmão. É o Banco Justin. É, aqui, ó. Ah, que demais. Ele tá incrível, cara. No final, ele ficou bem estiloso. Muito legal. Esse é o menor banco que eu fiz na vida. Olha, algum moleque vai pedalar com conforto pra caramba. Com certeza. Ah, e a cor também ficou demais. Adorei. Boa. O que você achou dele? Ai, tá lindo. Eles vão ficar loucos. Ficou bem tropical, né? Ai, amor. Tá perfeito. Olha isso. Tá muito bom. Eu trabalhei muitas horas nele. E olha o grade dele. Ficou linda. E o para-choque. Amor, como é que você faz isso? Eu não sei como é que você consegue honestamente. Olha só o banquinho dele. Eu sei, eu tinha visto. E é confortável, viu? E a cor tá perfeita. Sabem de uma coisa? A expectativa tá alta pra esse carrinho, saca? O pessoal trabalhou duro nele, mas o mais importante é o valor. Esse carrinho tem que levantar muito dinheiro. Só faltam mais uns detalhes no para-choque. Olha o plantinho. Tem as lanternas, e aí é só envernizar e remontar tudo. Tô louca pra eles verem as fotos. Tomara que tenha lances altos. É. É o que eu quero. Vão envernizar, e aí os caras vão montar, e aí é só enviar. Demorou? Combinado, parabéns, gente. Eles vão adorar. Temos um leiloeiro vindo. O dinheiro da venda do carrinho vai pras vítimas do furacão. É um carrinho exclusivo, personalizado. Não existe outro carrinho que nem esse. A gente levou o carrinho a pedal pro leilão. Eu vou começar o leilão com mil dólares. Vamos lá. E o leilão foi muito, muito legal. Quem dá mais? Eu quero ver. Vamos lá. Lances nesse carrinho. Dois mil dólares. O pessoal deu lances, e tinha gente interessada. Quatro mil. Eu ainda quero mais. Quem dá mais? E a gente ficou muito empolgado. Quatro e duzentos. Eu tenho quatro e duzentos. Quatro mil e quinhentos dólares. Quatro e quinhentos. Então tá. Fica de olho, tá bom? Quatro e setecentos. Cinco mil? Cinco mil dólares. Eu dou cinco. Muito bem. Eu tenho cinco mil aqui. Ele é seu. Pode vir até o palco. Eu não ia deixar uma coisa tão linda assim passar. O carro foi vendido por cinco mil dólares. Isso é incrível. Valeu, muito obrigado. A gente te agradece. Imagina em quantas pessoas essa grana vai ajudar. Ela vai ajudar muitas vítimas do furacão. 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 Ela vai ajudar muitas vítimas do furacão.